Hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, a gente vai pesquisar sites que colocam Roblox pra baixar, só muda que óbvio em sites piratas, né? Então vamos dar uma olhada aí nesse vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, me ajuda a chegar a 30k, então bora pro vídeo, vai! Já coloquei aqui no Google, né? Roblox Download, vamos aqui pesquisar, vamos ver aqui. A gente tem obviamente aqui algumas funções que a gente já conhece, né? Tipo o Roblox, do Microsoft, o Play Store e até aí tudo bem. Agora a gente já tem sites de download aqui, gente, que é um pouco duvidoso, né? Que é o tech de tudo. Tipo, pra que você vai baixar daqui se você tem o site oficial? Softtonic, também suspeito. Baixa aqui, também suspeito. Bora, né? Bora descer. Mala vida, Roblox 2.494.3141, baixar para Android, APK grátis, mala vida. E aí ele vem e fala, cara, tá estranho, então vamos continuar descendo mais. E aqui já começam a aparecer uns negócios suspeitos, né? Olha esse DDD aqui, esse site, né? App4u.storydownload.roblox.robloxdownload.freedownload. Vamos vir aqui e vamos dar uma olhada aqui, né? Obviamente, a gente quer dar uma olhada, né? É o que a gente quer. Vamos vir aqui e abrir uma nova guia. Esse daqui, ó. Roblox Free Robux Download. Vamos vir aqui, nova guia. Roblox Download Windows Free. Vamos vir aqui. E também tem mais, gente. Tem mais, tem mais. Tem muito mais, gente. Meu Deus. Entramos no primeiro site, gente. Vamos dar uma olhada nesse daqui, né? Aqui fala que o Roblox falou o quê? E a gente pode clicar na função de Download Now, gente. Opa! Meus amigos... Calma aí, calma aí, calma aí. O meu antivírus... Pra quem não sabe, eu tô usando uma máquina virtual. E o meu antivírus acabou de detectar um negócio aqui e falar objeto negado. Ou seja, tentaram baixar alguma coisa aqui na máquina virtual, né? E detectou aqui o sistema. Vamos clicar aqui, gente, em Download Now pra ver, né? Vamos ver aqui o que tá acontecendo, cara. Meu Deus. Objeto negado. Já deu como objeto negado. Ou seja, aqui já tem vírus. Aqui já tem vírus. Meu Deus, cara. Olha isso daqui. Que site estranho, cara. Que site estranho. Meu Deus do céu, cara. Isso é louco. É óbvio que eu não vou arriscar. É baixar isso daqui no meu computador. Verdadeiro, né? Gente, olha isso daqui, cara. Que negócio estranho. Estranho demais. Olha isso. APK, cara. Windows. Olha o símbolo do Windows. Tudo antigo. Tá. Vamos pro próximo. E, gente, eu fui entrar num site aqui. E não sei por que o que acontece, mas o meu antivírus, ele acaba detectando o que é pego na máquina virtual. E ele acabou de mandar aqui um link falando. Você foi impedido de visitar um site que pode baixar programas indesejados. O site pode baixar aplicativos em seu seu dispositivo sem o seu conhecimento ou consentimento. A segurança da Kaspersky ou Protogen impediu de acessar este site. E você pode fechar essa janela sem nenhum risco. Mostrar detalhes. Aqui fala, né? Detectado e tals. Aqui vai falar o endereço e tals. Bloqueado pelo antivírus web. Motivo. Probabilidade de download de software não autorizado. Zona nova e tal. Beleza. Então, já vamos pro próximo. Esse site aqui, né? Super confiável. Tipo, a imagem do Adoptime, beleza, né? Tem um monte de jogo aqui pra baixar. Eu não sei por que. Nossa. Meu Deus, né? Vamos... A gente vai continuar aqui primeiro nesse site, né? Né? Vamos lá. Vamos lá. Download aqui. Vamos lá, gente. Download. Já tô sendo redirecionado pros lugares aqui. Cabuloso. Tá. E eles me mandaram pro site da Microsoft. Dá pra entender alguma coisa? Não, cara. Não dá pra entender nada. Vamos vir aqui, né, gente? Vim aqui de novo, cara. Cadê o botão de download, né? Nesse negócio? Cara, ele tá estranho, tá? Tá estranho, tá estranho. Vamos vir aqui, cara. Dá pra gente clicar em download. Só tá com duas estrelas e meia. Tá estranho. Tá estranho? Tá estranho. Mas vamos lá. Download. Aqui. Já fala o Avast Free Antivirus? Como assim, cara? Avast Free Antivirus. E eles deixam um botão verde aqui. Porque a criança vai clicar nisso aqui, obviamente, né? Porque a criança, ela gosta. Aqui, gente. Tá falando. Você é o download site oficial do Roblox. Meu Deus, cara. Eu tô com medo. Download digitaltrends.com. O que é isso, cara? Onde é que eu tô, mano? Cara, onde é que eu tô, velho? Eita preola. Cara, onde é que eu tô indo, velho? Eu mandaram pra um site. Agora eu tô me mandando pra Microsoft. Que? Meu Deus, cara. Onde estão me enfiando aqui? Eu já devo ter pegado. O que é que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Tá, vamos voltar aqui, gente. Porque, sério, não tô tancando. Walmart, beleza. FreeDownloadManage.org. Vamos dar uma olhada nisso aqui também? Meu Deus, cara. Script Hack, né? Gente, nossa, caramba. São uns negócios cabulosos. Olha o que é que tá acontecendo com o meu navegador. Que que é isso? Olha o que tá acontecendo com o meu navegador. Meu Deus do céu. Não, bora pro próximo. Bora, bora, bora. Continuar aqui procurando. Realsport 1.0.com. Download em seu PS4. Que isso? Tá, a gente clica, né? A gente clica, obviamente. A gente clica. Abrasco.org.br, gente. Olha onde eu estou sendo colocado, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ver esse daqui, né? Olha esse site, meus amigos. Olha esse site. Vamos ver aqui. Proteja o seu Mac OS contra Mowers. Não faz sentido nenhum, gente. Olha essa logo aqui do Roblox, cara. Meu Deus do céu. Olha esse site, cara. Que lindo. Lindo, né? Tá lindo. Vamos ver aqui. Ele vem e fala... Olha aqui, gente. Se liga o que está falando aqui. Pode ser baixado do nosso banco de dados de graça as seguintes versões. São as mais frequentadas, baixadas pelo usuário do programa. 1.2 e 1.0. Nossa verificação feita pelo antivírus mostra que esse download está livre de malware. O instalador do Roblox é chamado geralmente de Roblox.dmg. O Roblox foi originalmente projetado pelo Roblox Corporation. Beleza. Isso daqui é só enchendo... Enchendo... Meu Deus, cara. Meu Deus. Cara, tá estranho. Sério. E tá muito travado. Olha isso. Já parou de responder. Meu Deus. Cara, tá muito estranho isso daqui. Esse daqui, cara. Cara, eu quero ver depois. Mas a gente vai vir aqui. Baixar agora, né? Vocês estão vendo? Vamos clicar aqui em baixar. E eu já tô sendo enfiado em outro site aqui, cara. Eu já tô pronto pra fechar. Eu já tô pronto pra fechar. Já me mandou pra um outro cara. Esse arquivo foi analisado... Pelo Google Safe Browse... Pelo Download Manager Libre há três dias. Cara, nem existe essa empresa de antivírus. Cara, não tá entendendo nada. Sério. Sério, sério. Limpe seu registro. É... O quê? Use o Firewall. Cara, eu não tô entendendo nada. E aí na custa, né? Frequentemente baixado. O Roblox Browser. E aí na custa um dólar. Cara, é sério. Não tô conseguindo... Se eu baixando o Roblox, se o download não começar, clique aqui. Cara, que cabuloso. Sério. Eu não tô entendendo nada. É sério. É sério. É sério. É sério. Não tô entendendo nada. Sério. Vamos pro próximo, né? Isso aqui não vai dar, cara. Isso aqui não dá pra tancar. Cara, olha esse site. Olha esse site. Lindo, né? Lindo. Tá lindo. Tá lindo. Vamos continuar aqui. Nossa, cara. Sério. Cara, clique... Meu Deus. Que site é esse? Meu Deus. Eu tô navegando na Deep Web. Só pode. Olha isso, cara. E não tem nem botão de download aqui, cara. Ah, não. Aqui é como baixar o Roblox no PS4. E que fala... Projeto StarCord. Cara, sério. Tá muito cabuloso. Esse site aqui também é cabuloso, hein? Tá bom. Tá bom. Mas até agora não fala nada de errado. Por enquanto, né? Por enquanto. Cara, mas tá estranho. Tá estranho. Eu vou falar pra vocês. Tá estranho. Cara... Tá estranho. Nossa. Não, não, não. Chega, né? Gente, tem mais. Esse daqui é o último. Vamos clicar aqui. É o último. É o último, cara. É o último. Eu não quero mais ver isso daqui na minha frente. Antivírus. VPNs. Cara, como assim antivírus, cara? 9.8. Antivírus. Total AV. Intego review. Como assim, cara? Intego. Nem conheço esse antivírus. Total AV. Também nunca ouvi falar. Proteja seus imagens. Seus documentos mais preciosos. Que? VPNs, cara. Parental controle. Que é o controle de parentes, né? Cara, Adobe Photoshop. Cara, meu Deus. Vamos descer aqui mais? Cara, sério. Tá muito estranho. Eles vêm e falam aqui. Clica no botão de download. Bora? Vambora, gente. Vambora, cara. Vambora. Cara, começando o download, cara. Começando o download. Vamos clicar, né? Cara, sério. Eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Cara, que medo, na moral. Tá carregando. Uma página em branco. Eles me redirecionam pro site do Roblox. Mas fica um tempão. É porque eu tô cortando isso. Mas é sério. Eu tô cortando na edição. Mas fica um tempão carregando uma página em branco. E fica carregando. E fica carregando. E fica carregando. Beleza. Do nada, a tela para de carregar. E de repente, eles me redirecionam pro Roblox. Meus amigos, não tô entendendo nada. E tá aqui uma conta que eu coloquei nessa máquina virtual aqui. Só pra fazer um teste. Pra ver se a minha conta seria roubada. Mas, meu amigo. Olha isso. Isso também que não acontece diferente, né? Que eles me mandam pra um site. E tal. Fica aparecendo um monte de propaganda. Um monte de coisa. Uns botões de download lá pra eu clicar. E do nada, eu sou redirecionado. Pra... Pro site da Microsoft. Pra fazer o download. Cara, não faz sentido isso. É sério. É sério, cara. Não faz sentido nenhum isso. Beleza? Mas esse foi o vídeo. Muito obrigado. Se inscreve até o final. Valeu. Até mais. E tchau. Falou. Fui. Eru.